Vamos então a nossa última aula do estudo do grupo nominal, do nosso curso de gramática básica da língua alemã. Já estudamos então a introdução, o substantivo, o artigo, palavras compostas, pronomes e agora vamos estudar o sintagma nominal. Esse curso, apesar de ser básico, ele é importante porque traz conceitos importantes, naturalmente importantes que, se bem usados e estudados, pode ser muito útil para quem está estudando a língua alemã. Vamos lá então para o estudo do sintagma nominal. O que significa sintagma? Então, sintagma é um grupo nominal, ou seja, é um conjunto de palavras. Quando eu disser sintagma, eu estou querendo dizer um conjunto de palavras. Então, a frase nominal simples. Die einfach nominal phrase. Die einfach nominal phrase. A frase nominal simples está constituída por, é constituída por um substantivo que concorda, conforma, concorda com o núcleo, mas outro elemento como um artigo, um pronome, um adjetivo que o antecede. Então, a frase nominal está constituída por um substantivo que concorda com o núcleo, mais outro elemento como um artigo, um pronome e um adjetivo que a antecede. O núcleo do sintagma nominal se constitui o substantivo ou nome. Então, o núcleo é o substantivo ou o nome. Então, está aqui. Primeiro temos o artigo ou o equivalente, e depois nós temos o substantivo, que é o núcleo, então, do nome desse sintagma. Aqui, exemplos de sintagma. De aman, o homem. O substantivo aqui é aman, não. Das labor, seu laboratório. Meia energie, mas energia. Alle universitet, todas as universidades, sein fantastischer labor, seu laboratório fantástico. Tá? Então, veja. Nós temos aqui o substantivo, que está em vermelho aqui, né? Energia, man, labor. Esse substantivo é o núcleo do sintagma nominal. E na frente sempre vem um artigo ou um equivalente, tá? Tipo um artigo, um pronome, um adjetivo, tá? Que antecede, então, o substantivo. Bom, entendido então o que é um sintagma nominal, Então, em alemão, o sintagma nominal se expande, ele se expande para a esquerda, tá? Para a esquerda. Isto significa que qualquer elemento que se agregue ao sintagma, se situará diante do núcleo ou substantivo. Vejamos aqui. Sein labor. Então, nós temos aqui um pronome possessivo e substantivo. Tá? Temos aqui um sintagma nominal. Sein fantastisches labor. Nós temos o pronome possessivo, o adjetivo e o substantivo. E aqui nós temos, então, o sintagma nominal. Então, repetindo aqui, veja que o sintagma, ele se expande para a esquerda, tá? Aqui, ó. Sein labor se expandeu para a esquerda. Sein fantastique. Se colocou à esquerda de labor, a nova, a outra palavra. Isso significa que qualquer elemento que se agregue ao sintagma, se situará diante do núcleo do substantivo, tá? Esse aqui é o núcleo. Labor, né? Certo? Em uma expressão, podemos encontrar do, duas ou mais, dois ou mais sintagmas nominais. Nominais, né? Em uma expressão, né? Então, vejamos aqui o exemplo, das fantastiche labor des genes. Então, nós temos aqui um sintagma, aqui mais outro, né? Então, em uma expressão, podemos encontrar dois ou mais sintagmas nominais, tá? Nessa expressão, temos, no caso, dois sintagmas nominais. Temos dois artigos aqui, né? E aqui também dois substantivos, né? Então, estes sintagmas nominais estão relacionados entre si. Geralmente, a relação lógica indica dependência ou pertinência entre eles, né? Entre eles, os quais, em espanhol, se expressa através de uma preposição, frequentemente, de, na preposição de, e que é um atributo, e que é um atributo no genitivo, tá? Então, vejamos aqui outro exemplo. Alle Universität der Stadt sind an der Reformen betelig. Temos aqui, sintagma nominal, aqui, alle Universität, aqui um sintagma nonival, e der Stadt, que é outro sintagma nominal, né? Significa, todas as universidades da cidade participam da, participam na, na Reforma, tá? Então, esse D, ele indica um atributo no genitivo, tá? Vejamos o exemplo. A. Se, para referência a um laboratório que pertence ao gênio XX, ao século XX. Em, ele exemplo, no exemplo B, tá? A referência é a, as universidades de, da cidade, tá? Então, no exemplo A, se faz referência a um laboratório que pertence ao gênio XX, né? Então, aqui, tá? Se faz, nesse caso aqui, se faz essa referência. Tá, observação. Em expressões compostas por dois, dois ou mais sintagmas nominais, os sintagmas que ampliam informações, se situam à direita do sintagma nominal principal. No caso do exemplo B, sind an der Reformen betelig amplia a informação. Na próxima aula, vamos iniciar o nosso estudo, então, já do grupo verbal, tá? Onde estudaremos as formas verbais, as formações das palavras, negação, preposições, orações, interrogativos, pronomes interrogativos mais importantes. Até lá, então.